O curso técnico em informática trabalha com softwares ou trabalha com hardware? No caso, trabalha com manutenção de computador. Essa é uma dúvida muito recorrente e muitas pessoas que assistem os nossos vídeos nos questionam se o curso técnico em informática trabalha com software, desenvolvendo software, sendo programador ou se ele trabalha com a manutenção de computadores. E é justamente isso que a gente vai falar para você nesse vídeo. Mas antes disso, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like porque assim a gente pode continuar ajudando você trazendo mais vídeos. Então clique aqui embaixo rapidinho, você ajuda muito a gente a ajudar você. Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Eu sou o Eduardo. Antes de falar sobre o técnico em informática, eu quero ajudar você a conquistar os melhores salários. Os melhores cargos, sabe como? Com a fluência em inglês. Já não é um diferencial, é um requisito. Você precisa ser fluente em inglês. Melhor ainda se for com preço muito barato, que você pode parcelar em até 12 vezes e vai aprender também muito mais rápido. Então não perde tempo. Quem traz isso para a gente é a Jornada do Autodidato em Inglês. É um curso que tem um método totalmente inovador, que vai ensinar para você o que você precisa, sem perder tempo com enrolação. Então não perde tempo. Começa a aprender inglês hoje mesmo. O link é na descrição e também no comentário fixado. Se você acompanha aqui o canal, se você está por dentro dos noticiários também, você sabe que os cursos técnicos são cursos muito importantes. Porque assim, o curso técnico é um curso que vai ensinar para você uma profissão que você vai aprender muito mais rápido e de maneira prática aquilo que você precisa para o dia a dia do trabalho. Então assim, você aprende literalmente aquilo que você vai usar no seu trabalho. Um dos cursos técnicos mais populares e que vem crescendo muito, principalmente nos últimos anos, é o curso técnico de informática. Que é um curso de um setor, que é o setor da tecnologia, que vem crescendo muito. Como vem crescendo muito, a demanda acompanha esse crescimento e dessa forma teremos cada vez mais oportunidade. Só que aqui no canal, pessoal, tem um grande questionamento que várias pessoas já fizeram, muitos comentários, que é a respeito do seguinte. O curso técnico de informática trabalha com software ou trabalha com hardware? Então assim, pessoal, vocês sabem que a resposta para essa pergunta é uma resposta padrão. Vai depender, obviamente, da escola técnica que você for fazer esse curso. Por quê? Porque, por exemplo, institutos federais. Alguns institutos federais, nesse curso, você vai aprender sobre os dois. Você vai aprender tanto sobre a questão de manutenção de computadores, manutenção de hardware, instalar dispositivos, instalar o Windows, essas coisas. Mas você vai também aprender sobre a parte de desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de softwares, colocar esses aplicativos disponíveis na web. Então você vai aprender em locais como o Instituto Federal, você vai aprender sobre os dois. Você vai aprender tanto sobre software, assim como você vai aprender sobre hardware. Só que daí é assim, você vai em algumas outras instituições, algumas outras escolas técnicas, onde você não vai encontrar esse curso das duas formas. Ou você vai encontrar apenas em hardware, onde você vai aprender a montar um computador, a fazer a manutenção em um computador, trocar, por exemplo, um HD de um notebook, trocar a memória RAM de um notebook, trocar um processador, fazer a manutenção na parte física, que é a parte de hardware, enquanto em outras escolas técnicas, você vai encontrar apenas a parte de software. Inclusive, por exemplo, no Senai, nós temos o curso técnico em informática para internet, que é justamente uma variação do técnico em informática, voltado para a internet, onde é ensinado, onde os estudantes aprendem sobre a parte de desenvolvimento de software. Aprende sobre programação, aprende sobre desenvolver o aplicativo, publicar o aplicativo. Então assim, nós temos essas duas variações. Agora vamos supor, você, você aí é estudante, você quer fazer um técnico em informática. Só que assim, você quer trabalhar especificamente com software. O que você faz? Você tem algumas possibilidades. Por exemplo, você pode fazer no Senai, o técnico em informática para internet, é uma possibilidade onde você vai aprender sobre software. Você pode fazer em um instituto federal, lá você vai ver um pouco sobre os dois. Ou você pode até fazer uma outra variação, que seria, por exemplo, o curso técnico em desenvolvimento do sistema, que é um técnico em informática, justamente voltado para essa parte de programação. Então assim, de um modo geral, nós temos técnico em informática com software, e tem técnico em informática com hardware. O grande ponto vai ser você decidir qual que você quer. Então vamos supor que você decidiu, ah, você quer trabalhar com software, ou você quer trabalhar com hardware. Como você vai fazer para identificar se a escola técnica que você quer fazer ensina sobre software ou ensina sobre hardware? Obviamente você vai entrar no site dessa escola técnica, e você vai buscar sobre o elemento do curso. Você vai entender o que é passado nesse curso, o que é ensinado, quais são as disciplinas, quais são as matérias. Então se você definiu, ah, eu quero trabalhar com software, o que você vai fazer? Você vai procurar no site da escola técnica que você quer fazer, ou em uma de suas opções, e lá você vai verificar se lá eles realmente ensinam sobre software, ou se o foco daquele curso for hardware. Então supondo que você escolheu software, daí você viu que naquela escola técnica eles ensinam sobre hardware. O que você faz? Nesse caso, você procura por outra escola técnica, uma outra escola técnica, que vai ensinar para você literalmente o que você quer, que vai ensinar para você sobre software. Para quem quer fazer hardware, é a mesma coisa, o mesmo processo, só que daí muda. Você pesquisou sobre hardware, daí você viu que a escola técnica ensina apenas software. O que você faz? Você procura uma outra escola técnica, que vai ensinar para você sobre hardware. Então assim pessoal, nós temos essas duas variações. Vai restar você, que já decidiu qual área você quer seguir, que é software, que é hardware, e identificar na emenda do curso, nos conteúdos que serão ensinados para você, qual que é o assunto que vai ser ensinado. Se é hardware ou se é software. Assim você vai conseguir identificar se realmente vai atender aquilo que você está buscando. Se realmente vai atender o que você necessita. Então seria basicamente isso pessoal, nós temos essas duas variações, aí vai depender da sua escola técnica. Se você ficou com uma dúvida, ou algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo todo mundo. Não se esquece, bora aprender inglês, para conquistar as melhores oportunidades, com preço muito barato, que você pode participar até duas vezes, e vai aprender muito mais rápido. Link na descrição e também no comentário fixado. Então é isso. Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que sim a gente possa continuar ajudando você, e obviamente segue a gente lá no Instagram, o arroba ensino de potência. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho